As calçadas da 5ª avenida amanheceram tomadas pela lama. O trânsito praticamente parou e os agentes da SMT precisaram dar apoio. Infelizmente está um pouco complicado devido à interdição da marginal Botafogo e aqui também esse problema que teve aqui ontem. Esta loja de colchões foi invadida pela água lamacenta que descia a 5ª avenida. O prejuízo pode chegar a 30 mil reais. Veio muita água e barro com isso dessa vez. Então, sujou muito e são colchões. Uma vez sujo de barro, não tem como comercializar. A equipe da Saneago passou a noite inteira trabalhando na obra. Esta peça de aço foi feita durante a madrugada. Por isso, conseguiram adiantar a obra em cerca de 6 horas do que era previsto. Mas o abastecimento mesmo só deve voltar ao normal em 3 dias. Cerca de 48% de Goiânia vai sofrer com a falta de abastecimento. Os bairros que mais ficarão prejudicados são os que são abastecidos pelo João Leite, como o Setor Central, Sul, Bueno, Oeste, Marista, Parque Amazônia, Jardim América, Leste Universitário, Vila Nova e Jardim Novo Mundo. E também em torno de 58 bairros de Aparecida de Goiânia. Os reservatórios já estão baixando, mas hoje, a partir da noite, começam a ser recuperados. Mas aí, a partir da semana que vem, está totalmente regularizado. O problema começou aqui na estação da Saneago, do setor Negrão de Lima. Houve uma queda de energia e a água que vinha do João Leite parou de ser bombeada. A água que já estava na tubulação da 5ª Avenida voltou com toda a força e acabou fazendo um rasgo ali. Rasgou aquele tubo de aço. Ele está até sendo consertado neste momento. A força da água foi tão grande que acabou batendo naqueles galhos de árvore que estão aqui a 30 metros de onde a gente está. E olha só o resultado. A tubulação dessa doutora, ela trabalha sob pressão. É uma pressão de 120 metros de coluna d'água. É como se fosse um prédio de 40 andares que dá uma pressão equivalente a essa altura. De repente, essa pressão aumenta para 200 metros de coluna d'água. Ou seja, como se o prédio crescesse mais 30 andares. E o peso em cima dessa tubulação, essa pressão na superfície da doutora, quase que dobra. É muito forte. E isso leva ao rompimento em algum lugar. Então, houve um corte nesse aço, na tubulação. Foi o tamanho que ela cortou a tubulação e saiu e jogou 30 metros, inclusive quebrando árvores no centro da 5ª Avenida, a 30 metros de distância. A quantidade de água é como se fosse uma supertromba d'água. De acordo com a Saneago, quem teve algum prejuízo financeiro será ressarcido. É só procurar a companhia e dar entrada em um processo administrativo.